Música Cliente Rússio Banco no Cooperativa Sira Balun, neberreta despejo administrativo se governo, labere devolve o seu empréstimo. Tamba sira não é ativar o negócio parado. Turma aí da companhia, reportagens de NBGM para Parana. Música Se eu ingira fazer o pagamento tarde, o impacto vai ser o meu colega Balun, na verdade, acessar o empréstimo. Música Programa Governo da Siam, Hala o despejo administrativo, e a capital dele o objetivo, ato cidade dele organizado. Nune, bele livre, husso inundação no lixo. Despejo administrativo ne, foi empacu-tebes, basida da um roto, liu liu, sira nebe morris, mudar negociante, e a capital dele. Nebe antes ne, sira hal o crédito, osan, e a banco, no fatin cooperativo balun. Dada un ne, dificuldade boa, nebe sira enfrenta, tamba la bele, ato hal o pagamento, babanko, no fatin cooperativo sira nebe, sira crédito osan, bá. Agora, lai o na fatin basira, ato lo que filha fale negocio, tamba ne, se la ia rendimento, ato bele taca sira nea crédito. E a governação, nono governe, estabelece secretário-estado, ida, basunto toponímia, na organização urbana, nebe serviço a mútu, po autoridade município dili, ato inça, belejado tratamento, ba cidade dili, liu, se organiza cidadão sira, ato morris tuir lei, no orde, noné, cidade dili, e ambiente, nebemos, no saudável. E a oitavo governo, criou na decreto lei, hiziene, ordem público, número, tolo, nono, ressentolo, abara, riunro, oualo, loro, ronuno, ressentito, fulangosto, bando negociante sira, façação, e espaço público sira, e a cidade lara, mas be, lei ne, implementa, cidadão dia. E a tempo, nono governo, hallo alteração, lei ne, onde criou a fale, lei número, baseia, decreto lei, número tolo, barra, riunro, ronuno, ressentito, e a loron, sanul, ressentito, fulangosto, numos, primeira alteração, ba decreto lei, número, tolo, número, ressentolo, barra, riunro, walo, loron, ronuno, ressentito, fulangosto, colhia, conabá, natureza, infração, contra ordenação sira, se reta, sanção, com multa, na organização, hiziene, ordem pública. Antigo, se a oitavo, decreto lei, nemos, nabá procedimento, contra ordenação, no foco competência, ba presidente, autoridade, município sira, a to controla, cidadelara, onde fulsanção, com multa, o valor, o sanque, o cidólar, lima, todo, a tos lima, ba cidadão, nivela, cumpre, ordem pública. No ne, nono, governo, o implementa, ni programa, despeso, administrativa, ne, a ru, e a ful, novembro, tina, riunrua, o ronuno, ressentolo, onde organiza, a comunidade, ne, bem, macari, uma, e a espaço público, e a fatirisco, no área protegida, o sira, e a capital, dili, no ne, cidade, dili, belezai, cidad, ne, bem, mox, no saudável, o organizado. Maibé, politica, goberno, comunidade, no sociedade civil, do okunai, balu, mox, preocupa o programa, tamba, programa, ne, ralo cidadão, barra, que sai vítima, do lá, com esperança, mox, ba, politica, goberno, idane, tamba, antes, ne, a sai, comunidade, sira, la, cria, unu, condição, ba, cidadão, sira, ne, bem, maioria, ralo, actividade, e negocio. Negociante irakni, maioria, ralo, crédito, e a banco, no fatem, cooperativa, balu, ou de ralo, negocio, sira, ranessan, kiosque, restaurante, oficina, no selotan, no sira, e a obrigação, a tohalo, pagamento, ba, fatem, crédito, sira, e a negociante, balu, tenki, halopagamento, cada semana, no balu, halopagamento, cada fulang. A zina, deszus, hanen, san negociante, ne, beantes, ne, ia, fatem, oficina, localiza, ia, bidau, santana, coma, tambem, informa, ra, ne, ben, usa, rodinok, oficina, no restaurante, ne, ni, aso, se, emabalo, no iatina, rihunrua, sanul, resi, hitu, ni, halo, kredito, osan, i, a banco, nacional, comercio, timorleste, ho, fatem, cooperativa, kaibao, hodi, desenvolvetan, sir, nye, negocio, no, critere, cada fulang, tenki, halopagamento, tir, datane, be, termina, onan. Sentitristi, tamba, hau, feto, hau, kredi, laus, foi, max, seto, gusur, nema, kredi, lai, antes, keras, amik, amik, kredi, amik, kredi, taune, bukti, nema, penenok, amik, 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 sipi, dili, hatudu, hatudu, iha, bence, tel, mosh, kredi, kredi, kai bok, mosh, kredi, amik, sasansira, ne, besirine, siutu, amik, moshandala, um, ase, o, mungajak, amik, 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 samiri, fortsu, Eu acho que a ser um problema que é o que não está melhorando. Eu acho que está tudo bem, então eu vou fazer a questão. Porque eu tenho que fazer uma coisa aqui. Ele vai fazer e deixar a gente aqui. Então, vamos lá... Vamos ver, agora você tem banho aqui, você tem uma coisa aqui na hora de se eigenar. Então, agora você precisa de uma história. Você vai continuar em casa. Eles falaram em sua casa e nos acusaram lá para ela. E nós ficamos desenhados com ela... Estamos aqui em carro, estávamos lá. A gente não tem uma empresa de telefone só. Eles não vão receber essas ruas. Porque eles estão fazendo isso. Eles falaram aqui para que eles deixaram a cidade. Nesse nomeamento, nós estamos fazendo isso. Nos momentos do que eles são. Todos eles sabem. O que é importante é que a gente tem que fazer isso. O Ben Chitele e da Né Dídele. Dada unha senhora Julieta Maria da Costa Mós, creditosa e a Caibaú. Fodiloque, restaurante Ida e a Taseibu, Vidao Santana. Sentitristi, tamba ciranefate, nosa sang, o governo Sobuona. Da lanceluk, magacira e tenkitunubatar, hodibela e retangosa em Roma, atununê, belacelo babangu cira. Zuleta Maria da Costa, hane sen cliente Ida Mós, usi cooperativa Caibaú, nebe halo crédito osan, hodiloque restaurante, da daunê, hasur dificuldade, tamba lajetan rendimento, hodihalo pagamento, ba cooperativa, nebe fo crédito, bania. Da daunê, Zuleta, haleo falo negocio kik, hane sen tunubatar, mabê idane la suficiente. Tamba fatin hela laiha ona, daunê, Zuleta, koneona entolu, obrigado, hela iha lona okos, ia aria taciibu, bidao santana niang. E o restaurante tenemos, e o contrato, e o contrato, 200 tiga dolar, cada fula. Estorba? Estorba, e o estado, peras, propriedade, e os cira. Agora, a vel, 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 wiązene. E o street, 8ª, 75%, o b, mael, e o Regen baptiste, 18ª, 34%, 35%, au lib, a vel, a pulike, aha, ta ha 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 ! O que eles estão sendo atuado? Eles estão sendo atuados. Eles estão sendo informados, e aí eles estão atuados até as pessoas. Eles estão sendo atuados. Eles estão atuados até nós. Eles não estão atuados. Eles estão atuados. Eles estão atuados. Eles estão atuados. Você sabe que é algo que é? Sim, não é algo que é. A governança, A gente vai se encontrar ao governo, e eu vou te dar o crédito. Eu vou te dar o crédito, e eu vou te dar o crédito. Eu sou o Terezinha Soares Sentitriste, com o programa de despesa administrativa. Por isso, eu estou fazendo negócio. Eu estou fazendo o banco Cira. Eu estou fazendo o trabalho. Rotulung usi família-nya, Teresinha Soares, beli taunitik nesa-san, kiosnian e a família-nya uma. No Teresinha, buka-fale alternativo selo, hanessa fanahan e a dalanginin. E a situação difícil nha lara negociante-sirane e a obrigação atu-continua halonegúcio com meu suing-oing, nunê beli-hetan rendimento ou de halopagamento bafatin crédito-sira, nomós sustenta a necessidade família-nya. A minha preocupação, também bafatina a atu-be-fãn, kiosn, amém-se a lo que kiosn, lo que salão, sasãn, ba-suê-run ranga-de-te-a-uma, vida-o-santana, rapaz vida-o-santana-nian. Foi uma foto me betina na uenma foi hotu. Estou a testorne-me-sbe-perco-pastão o estorne-tama-a-mi-he-la-ti-her-a-i-hung, e depois fãn-sa-sãn, môs-sa-sãn, la foli, a nossa salão-níamos, a mirá-i-he-la-de-te, buca fatinha a tua aluga-mos-la-hetan. A mim, a saló-lorong, halo, etu, nasibuncus, lor-mei-fãng e-tasibun. Nema, cada vez hotu, cada vez mai la hotu. Fulang ida estor, ceratus, tuyupul, cem milan pato-pocen. A mim, pronto, a tu fãng, mai bian, tuir, be-guverno ser nanueng, fotifale a mim, lista serne, ulu, kakere, kakere, serne, mac ambele-ba. Tam ambarret, mos te damonke ambarret, o se madunin fale a mim. Relaciona-mos situaçao ne, parte banco mos senti preocupado. Tamba sirane cliente, tem que selo tarde. Tamba cliente sirane mos, hasoro dificuldade financeiro. Relaciona-mos situaçao ne, be cliente sirasoro, parte banco siramos, senti preocupado tebex, tamba sirane cliente, labele-hetno rendimento rodíac, modi beli selo sirane a crédito osa, tuir tempo ne, be, termina onan. Segundo, ema lalunha tene, serne fati, anto impakto vai-ha ser negocio, nomas po impakto vai-ha serne, pagamento ne, bema que serato, hal pagamento vai-ha, servicio financeiro molestase. Se uangira ser hal pagamento tarde, po impakto vai-ha serne colega balo, labele-hetno a cese vai emprestar-ho. Tamba ane sanito teatene, catex-se politica, ornanzas niñan ka microfinancenna, se uangira po osan ba comodade siras, iamos ni regras. Ani burna lenda disipline credito. Ami hal o acordo sirakata, osan ne, tenku behar pagamento, tuirne tempo. Se uangira me cliente sirha hal pagamento, ma que la turne tempo, anto me explica, vele po impakto vai-ha serne colega sirak, serne malo siratou emprestar-ho. Tamba anemak da la vara sirat, atrasado ne acontece, uangira retang a problema siranen, muda fati, anto agoneta ami semper hakubes ikwa sirha, ligo si esta ha sirha, tan ligo si sepi secursal ka regione monazer, odi buka dalang, uang samak, bele, rezole problema irne, odi nois siravele seso si, si ta sang nabemak sirasolo. Dalang idemak ami, ami uzamak hakubes ikiba sirabibek, siranememak atrasado, atrasado, tia samana ida ka samanarua, uang samak sirabuka solusan, odi bele, rezole, serne problema nabemak sirasolo. Ano in denemak ka ispeksan konoba, aminak landeseran emak ha suru problema, uangira muda fati. Ami ami, ami, konsente kata, tamba in dene, planu dene, ba itagutu nyan, e mo toto ti teni kooperan ba in dene. Ami be konoba sang impresa sirai, tekeni buka selusan pra wansai da rezolva. Teleespetadores, turmai iteseran hamutuk, sa ida maka presidenti autoridade município dili, rodi bele fotulung, namas foi esperanza ba negociante siranebe, mak lakum ona siranefating negociu. Comunidade siranebe sa vítima ba programma despesa administrativa, ta esperanza na confianza ba presidente e autoridade município dili, ato bele facilita sirai, ha lao fale siranea actividad de negocio, e a mercado manlewana non e bel retna rendimento, odi bele ha lao pagamento ba banco, no cooperativa siranebe facilita ona fo creditu. Construtur obrana mochak hati tilubahirne, ami husu para lais ni, husu lais pra mahalo siranebe maka faan sirane sang tinggi sirafangan nabag, tinggi organisir diak pa sirafangan nabag. Porke se halu tiha haris fatin sir kalahutona, se atiru rayne, se halu muru lupes, halu baraka sirha, laus idek pa halu ni baraka, goberno kasi halu baraka sirne pra sirbahela, faan sirane sang. Tinan da larang, maishiro posibili, tinggi rezolva semuza. Ia mercado duane, agor amus e proxessuala, ita come sa huana halu reabilita sang. Fati sang nabag, ita reorganiza fali, se malo kasi halu fan sang nabag. Amburua, prontu, ita buka, kadira loponi son diakletam, agor provisoriamente te rehabilitara. Ne pe, malo kasi halu pagamento fati sang nabag, iha on, existente on, per si halu fan sang nabag. Mas que goberno funtiona dados vitima pa programma despeso administrativo, ato apoio material construção pa vitima sirha, mai be, to agora si deak rezolvi, nu ne, maioria comunidade sirha, ne ki hala iha familia ni uma, nu balon hala iha koos. Enquanto fatin sirha nebe goberno identifica, ato ralo despeso administrativo, turmaimak, comunidade nebe la besic.cplp3, haru usitasi ibum bebonu, to kasnafar, nu comunidade sirha, helha iha tacitolo, besicuma adatnian. No se continua ha saitan, comunidade sirha, helha iha edetel nekoto, nu ministerio solidariedade social, nu inclusão nekoto, nu selu tan. Tira observação ziemen, quasi cidadão besicrua, ma goberno halu despeso administrativo, usinumerone, e a maioria fatiosan iha banco kaibao, no mori srasik, no ben setel, hodi halo negocio, nu ne kada semana no fula, bele selu babanku sirha. Dada un ne negociante barak, maksidau iha helha fatig hodi helaba, no balong, sidau iha fatig rumma, ato sirha bele halau sirne actividade negocio, ne be antes ne sirha halau. Tambane, sirha husu ba parte goberno, ato kriya fatig negocio iha mercado, hodi bele continua halau sirne actividade negocio. Iha kalai, hanu in rumma, kusi guberno idane, ato hakoto sirane sofremento idane. Equipa cobertura, beer, Yemen.